Socorrendo viúvas e órfãos, a gente sonha que paralisando a situação de injustiça também paralise as mortes, que as famílias possam viver muito melhor do que estão conseguindo viver. A experiência nossa em Rondônia do Pará é uma tragédia, porque estamos revivendo algo que Rio Maria viveu há 14 anos atrás. Nesse momento, um governo novo, um governo que se comprometeu com a reforma agrária, estamos ainda com um horizonte muito obscuro. Não é exatamente o período da ditadura, a gente vive outro período, mas ainda faltou muita coisa. Você se considera um homem corajoso? Não, de jeito nenhum, não sou corajoso não, sou apenas temoso, tenho fé e temoseia. O celular de Naná é a lua Um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de rosa, que beleza é o mar. Um banho de mar, um banho de rio, um banho de rio, um banho de rosa, que beleza é o mar. O celular de naná, o celular de naná é o celular, um banho de rio, 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 um banho de rosa, que beleza é o mar. Um band de mar, um band de mar, um band de cachoeira Um band de rir, um band de rosa, que beleza Meu chapéu tá no alto do céu, meu chapéu é o alto do céu Meu chapéu tá no alto do céu, meu chapéu é o alto do céu Mas o 91 tinha muita morte em Rio Maria. Em Rondondo Pará está desse jeito, né? Do Sindicato de Sabeleiros Rurais já mataram três diretores. Atual, tem uma mulher que é presidente do sindicato. O marido dela foi assassinado e ela é ameaçada de morte. Tem dois diretores ameaçados de morte. Então, eles estão matando muita gente em Rondondo Pará. O latifúndio aqui na região, eles mapearam 18 pessoas. Essas 18 pessoas teriam que morrer, né? Na intenção deles, na leitura do processo que eles fazem, é que se essas pessoas se afastassem do processo, essa questão da ocupação da terra na região, ela ficaria de forma mais tranquila, né? Eles se enganam com isso, na verdade. Por isso que essas pessoas foram paristas. Eles eram os 18. Dos 18, assim, de cabeça, eu me lembro o Dedezinho que foi assassinado, o Dezinho que foi assassinado, o Euclide, né? E deve ter mais algumas pessoas que de cabeça, assim, é complicado para lembrar do nome, né? Mas essa... E outros ficaram na história ameaçada, né? Uns foram de forma mais recuando a essa pressão em torno dessa pessoa, e outros continuam, né? Que é o caso da Joelma, por exemplo, né? A dona Joelma, a gente teme a qualquer momento, a gente receber um telefonema e dizer, mataram a Joelma, né? Olha, não tem como a gente não ter medo, né? Claro que a gente tem medo, né? Porque meu esposo já foi assassinado, a testemunha, né? Isso, um ano, né? Na sequência, né? Olha, esse é um tipo que eu mesmo tenho hora, que às vezes a gente, no movimento, até que a gente às vezes se revolta. Eu mesmo fui de uma pessoa que já até falei, se pelo acaso, se o movimento tentasse se organizar, o dia que o fazendeiro tirasse qualquer um, não precisava ser nós aqui de dentro do sindicato, mas qualquer um sindicalista de nós, se o movimento se reunisse assim, fosse lá e tirasse um dos fazendeiros, aí ele ficava mais tranquilo assim, tá entendendo? Porque a idade faz em praça pública assim, e a polícia quem foi? Foi nós e acabou a história. Deixa prender todo mundo, entendeu? Porque não tem jeito. É só nós que leva a desvantagem. A região ficou uma região da mais assustada. Se vocês chegavam aqui e falavam assim, onde você mora? No Pará? Nossa! A resposta sua era essa. Deus me disse, você é doido, morar num conflito daquele, numa guerra daquela? Então a realidade é essa. Quando uma perseguição, opressão do povo pobre, para pelos povos ricos, que é assustador, né? A primeira impressão, quando você chega e anda nessa região, você não pode entender como tem conflito de terra, enquanto tem tantas... É impensável, impensável. Andar dezenas de quilômetros, na beira de uma estrada que passa, na beira ou dentro de uma fazenda, onde você não vira nenhuma casa, e só cerca, ou mesmo sem cerca, e impensável que pode acontecer problema de falta de terra por tanta gente. Então, essa aqui é a primeira realidade assustadora. A reforma agrária, hoje, só é no papel a maior parte. A gente, porque não precisava, hoje a maior parte dos nossos assentamentos, de gosto, com qualidade, porque eu fui um dos que ajudei a criar mais, hoje, já uns 50 projetos de assentamento, só aqui em Marabá, inclusive, só em Marabá nós temos 72 projetos de assentamento já criados, e não foi nenhum. O INCRA chegou lá e disse, ó, tá aqui a terra, tá cortada, eu fui lá, tirei a parte do posteiro mais velho, e essa outra tá dividindo de vocês. Só aconteceu, ou na lei, ou na marra, ou com sangue. Isso é um absurdo. Fazenda Musa, que tinha uma serraria no Rio Maria, ele foi morto pela emboscada, certo? De posteiro. Não era posteiro na fazenda dele, posteiro na fazenda do vizinho dele. Ele veio passando, tava uma trincheira, tava na caminhonete, e os caras, a pessoa que nem conhecia o dono da fazenda, a pessoa que ele era o dono da fazenda. Eles invadiram a outra fazenda. E mataram. O Ministério Público, eu acho que com a Justiça, pegaram um informante, o informante tinha fugido de uma fazenda, em que ele presenciou a morte de vários trabalhadores. Ele disse lá claramente, eu acompanhei isso muito de perto, em que ele dizia claramente que como as pessoas foram mortas, ele deu um exemplo lá, que o gato, o capataz do fazendeiro, foi atrás do trabalhador, a cavalo, laçou o trabalhador, e veio puxando, como a gente vê nesses filmes americanos, veio puxando o sujeito lá. Quando o sujeito chegou, já quase morto lá no local onde ele levou os trabalhadores, onde os outros estavam, os outros trabalhadores estavam vendo isto, ele espancou, mas ainda depois atirou na pessoa. Além de ilegal e imoral, né? Só calça uma bala, é uma 12, é o calibre mais grosso que tem, né? De cartucho, cartucheira. Então ele é uma 12. Ele é 12, fabricação casinha. Você tem que tirar e sair correndo? Não, a tira ela saca, porque ela atira e maneja, já bota a outra e vai tirando, porque ela tem uma pressão muito grande. A 12 é aquela que abre? Ela derrubou quase uma parede dessa, o tiro dela. O nome de vocês foi citado no jornal do Rio, ou talvez envolvido no assassinato do expedito, a Dilma Maria. Ninguém melhor do que você e da imprensa que sabe que o jornal fala o que quer. Agora, se são envolvidos, a obrigação é da justiça, não chamar, mas não é de se agradecer. A omissão e quase sempre a cumplicidade das autoridades policiais e judiciárias incentivam a violência. A impunidade estimula os covardes. O pistoleiro normalmente é um cara sem coração, né? Ele trabalha... Quem pagar mais, ele vai atrás. Se tu empreitar um matador de aluguel, ele vai. Ele não te conhece, ele vai pelo dinheiro. Então esse é o pistoleiro. Ele vai matar para ganhar dinheiro. Ele não quer saber quem tu é, de onde é que tu vês, se tu tem família. Ele vai agir pelo dinheiro. Um não entrega o outro. Você não pega a informação de um pistoleiro, o outro pistoleiro não entrega ele. Porque esse era o pistoleiro que eu sei. Eu sei da vida dele. Nós trabalhamos juntos em garimpo. Entendeu? E outra. E eu tenho um primo também que é pistoleiro. Em Goiás está vivo até hoje. Tem uns 30 anos matando gente lá. Um tal de Gers, da polícia. Entendeu? Matou o próprio irmão, para você ter uma noção. Uma família inteira, uma senhora idosa, com o pai de família. E as três crianças foram assassinadas. Inclusive um bebê. Eu estava com ele. E eu nessa época não estava bebendo. Eu fiquei uns oito anos sem beber. Aí eu sugando ele para ver se puxava alguma coisa dele. Porque ele é pistoleiro. Toninho dentista. Aí eu falei, Toninho, quem foi? Me dá um jeito aí de nós achar. Quem executou? Quem mandou eu já sei. Agora eu quero saber quem executou. O João Canuto para a gente pegar esse filho da puta. Eu falei, ó, vou te dar uma pista e não fala mais nada. São dois policiais. Não me pergunta mais nada que nós temos uma ética profissional. Inciso. Eles têm essa ética profissional mesmo. Eu recebi um telefone anônimo de uma violência de um rapaz. É vagabundo. Você provoca, incita a ocupação de termos. Mas não vamos de matéria. Esta vez você não vai escapar. Depois não. Qual o nome dele? José Pereira da Silva. Quem matou ele foi o Sebastião da Teresona. Ele deu cinco tiros nele. Na comunidade que nós habitamos com os assentamentos, nós tínhamos um recado dele, né, de 16 de junho, era o dia que ele ia fazer o despejo de nós. Três dias antes, ele fez a chacina na Ubar, né. Então, nosso assentamento fica próximo da Ubar. A gente chegou a ouvir o tiroteio, né. Então, ele era o braço direito dos Mundran, que ir na arte de matar, né. Então, ele que tinha uns capangas, né. Ele que era o chefe, né. Então, ele, pelo que se relata na região, pelas pessoas, inclusive, vítimas do processo, o Sebastião, ele tinha o prazer de puxar o revólver e atirar, né. Então, ele mesmo. Então, era assim. E comandava bandos, né, pra matar, pra fazer chacina, pra tocar fogo em barraco, pra espancar. Então, ele, chama assim, o pessoal fala de Lampião como assombração, né. Então, se isso vale, ele era o Lampião daqui da região em defesa do latifúndio, né. Ele ia imatável mesmo. Pistoleiros como Sebastião da Terezona, como Pássaro Preto, como o ex-PM, o Birajara, que participou do assassinato dos irmãos Canuto, ou como o Neto, um jovem de 17 anos que matou 26 pessoas, e Marivaldo, são os heróis que fazem valer a lei dos donos da terra. As coisas não andam, porque as pessoas têm medo, e tem razão pra ter medo lá no sul do Pará. Eu estive lá agora recentemente, não, não fui bem recente, lá no ano passado já, lá em Redenção, falando sobre o trabalho de carros fazendeiros, foi uma sindicalista lá, levada pelo Frenri, eu acho que levou, e ela denunciou, e ali tinha um ministro de Estado, tinha ministro dos tribunais superiores, tinha policiais federais, tinham várias pessoas ali naquela...